Esse é o nosso bolo bonina com cobertura de abacaxi, igual um pão de ló bem molhadinho, que é uma cerveja como nós fizemos. Na batedeira, bata o açúcar e a manteiga até ficar bem cremosa. Adicione os ovos um a um, batendo bem antes de adicionar o outro. Passo a bater manualmente, onde eu coloco a farinha de trigo, mexo bastante e também o fermento. Numa forma untada e enfarinhada, eu acomodo as fatias de abacaxi no fundo e faço um caramelo com o açúcar e a manteiga. Acomodo por cima, acomodo também a massa já pronta e levo para assar por 40 minutos a 180 graus. Sirvo em seguida. Bom apetite! Viu? Pode fazer igualzinho. Nossa! É uma delícia!